Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo retirado de muita gente É possível não receber o seu salário em uma conta digital gratuita que não paga nenhuma tarifa Primeiro temos que estabelecer aqui o que é uma conta digital gratuita e o que é uma conta comum onde você abre num banco. Uma conta digital gratuita é uma conta que se abre geralmente em aplicativo onde você não paga nenhuma tarifa nem para manter nem para fazer os serviços de transferência de extrato de saldo que é mantido por ela. Conta digital geralmente também fornece cartão de débito e cartão de crédito para você utilizar. Muita gente não sabe, mas é possível sim fazer a transferência do seu salário para uma conta digital gratuita que não paga nenhuma tarifa. Mas para isso você vai ter que estar recebendo o seu salário em uma conta chamada conta salário. Conta salário é aquela onde o empregador, ou seja, o seu patrão, abriu a conta no banco para todos os seus empregados. Para você saber se tem conta salário você tem que ver se foi aberta essa conta para você ou se você recebeu uma carta para abrir essa conta em um determinado banco quando você entrou nessa empresa. Se você recebeu essa carta é porque você tem essa conta salário e aí você pode sim fazer a portabilidade para uma conta digital gratuita que não paga nenhuma tarifa. E a portabilidade é gratuita e é prevista em lei. Pode ser feita através dos aplicativos dos bancos digitais. O prazo para a conclusão da portabilidade é de até 10 dias úteis. Para fazer a portabilidade basta você ter o CNPJ da sua empresa e o nome do banco onde você recebe o salário e colocar no aplicativo da conta digital para iniciar a sua portabilidade. Tem que você concluir a sua portabilidade. Quando você receber o seu salário naquele banco ele vai automaticamente transferir para uma conta digital até o meio dia daquele mesmo dia que você recebeu o salário. Mas tem um detalhe se você recebeu o salário no sábado no domingo no feriado você vai receber no próximo dia útil até meio dia. Outro detalhe importante após a conclusão da portabilidade é que você tem que ir no banco onde você recebe o salário e solicitar a transferência da sua conta para a conta salário deixando apenas a conta salário básica e a conta vai ficar como se fosse uma conta fantasma, uma conta de passagem onde o seu dinheiro vai bater naquele banco e transferir para o banco digital. E com isso você consegue aí fazer a portabilidade para uma conta digital que é gratuita e não paga nenhuma tarifa. Bom pessoal então é isso espero que tenham gostado do vídeo se tiver alguma dúvida coloque aí nos comentários. Se você gostou do vídeo não se esqueça de dar seu like se inscrever no canal para receber mais dicas e a gente encontra no próximo vídeo com mais dicas